Onde tem festa Uma nova namorada Entro no carro, ajeito o retrovisor Dou partida no motor, coração apaixonado Vou pro rodeio à procura de carinho Eu saio sempre sozinho, mas volto acompanhado Onde tem festa, festa de rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio Bota comprida, chapéu e calça apertada Em cada festa uma nova namorada Cavalo pula, o boi derruba o peão No meio da multidão, tô de olho na menina Tô encostando, passando a mão no cabelo E se eu montar em pelo, ninguém me tira de cima Onde tem festa, festa de rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio Bota comprida, chapéu e calça apertada Em cada festa uma nova namorada No toca-fita, só música sertaneja Mulher bonita e cerveja Coisas que não abram mão Ninguém segura esse calvai conquistador Que vai buscar outro amor Em outra festa de peão Onde tem festa, festa de rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio Bota comprida, chapéu e calça apertada Em cada festa uma nova namorada Onde tem festa, festa de rodeio Eu tô no meio, eu tô no meio Bota comprida, chapéu e calça apertada Em cada festa uma nova namorada Eu tô no meio, eu tô no meio, eu tô no meio Moçada do chapéu grande Moçada do chapéu grande, bota do cano comprido Homem querendo mulher, mulher querendo marido Peão que entra na arena, merece ser aplaudido Nossa festa de rodeio é sucesso garantido Onde tem mulher bonita, não vejo passar as horas Coração pula no peito, querendo pular pra fora O touro pula na arena, cavalo pula na espora Mulher pula no meu peito, que eu daqui não vou embora Gosto de ver a espora nos pés de um campeão Riscando o peito do macho, tirando poeira do chão Eu também já fui ferido no rodeio da paixão A espora do amor fez sangrar meu coração A festa vai terminando, deixando triste a cidade Louco, torce despedindo, emociona de verdade O pranto cai dos meus olhos contra a minha vontade Até no ano que vem, vou morrendo de saudade Arrumei as minhas malas e de viagem saí Pra conhecer o Brasil do Iapoque ao Chuí E pra falar a verdade, eu tenho muita saudade De tudo que conheci No Rio Grande do Sul, eu dancei um vanerão Divide com índio velho, a cuia de chimarrão Tive em Santa Catarina, quando em outubro acontece A maior festa do show, que grande ó, que todo é fete Paraná tem Curitiba, modelo de capital Cataratas do Iguaçu, beleza internacional Ai, ai, não tem nada igual Que passar uma semana Passeando de xalana pelos rios do Pantanal São Paulo que nunca para Tem progresso, tem fartura É o mais rico dos estados Na indústria e agricultura Fui ao Rio de Janeiro, vi o Cristo Redentor Praia de Copacabana, conheci um grande amor Do Rio pra Minas Gerais, tive que seguir sozinho Fui conhecer Ouro Preto e Assobras do Aleijadinho Ai, 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 não tem nada igual Que passar uma semana Passeando de xalana pelos rios do Pantanal O estado do Amazonas, eu também passei por lá Conheci a Zona Franca, conheci a Zona Franca e a Festa do Boi Bumbá De lá voei pro Nordeste, direto pra Salvador Vi a igreja do Bom Fim e o Carnaval do Pelô Saudade foi minha perdão, não deu pra continuar Voltei pro meu Mato Grosso, meu aconchego, meu lar Ai, 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 não tem nada igual Que passar uma semana Passeando de xalana pelos rios do Pantanal Um leiteiro garancioso enganava a freguesia Misturava água no leite para o povo vendia Enriquecendo depressa, dizia, fazendo graça Não há nada neste mundo que o homem queira e não faça E quando eu puxar no balde, água do poço à vontade Não falta leite na praça O dinheiro do seu roubo era num saco guardado É muito bem escondido para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco que observava a trapaça Parece que ele dizia espiando da vidraça Eu estou envergonhado por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mas um dia o macaco escondido lhe seguiu Pegou saco de dinheiro e jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato e foi pensando consigo Tenho vergonha do homem por se parecer comigo O homem é bicho tratante e vê no seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro nem um centavo salvou Sentou na beira do rio e chorando assim falou Quis ficar rico de pressa e mais pobre hoje sou Que destino foi o meu? Tudo que a água me deu A mesma água levou Sou um peão arrojado de medalha Todo bravo eu pego a unha agarrado na barbela Eu não caio do cavalo eu nunca quebrei costela Sou fião de boiadeiro e não tem cavalo inteiro Pra me derrubar da cela Eu só tive uma devota no rodeio da paixão Eu digo sinceramente Uma flor branca valente derrubou Meu coração Nos rodeios onde eu passo monto e chego a espor Nos rodeios onde eu passo monto e chego a espor Esse cavaleiro choro Na arena do meu peito tem rodeio toda hora Essa flor branca valente tá me deixando doente É paixão que me devora Eu só tive uma devota no rodeio da paixão Eu digo sinceramente Uma flor branca valente derrubou Meu coração Essa flor branca valente tá me surrando de reio Ela subiu no meu ombro já me pôs sete as e freio Estou de queixo caído já perdi este torneio Caranhão perdeu a banca Na verdade essa potranca é a rainha do rodeio Eu só tive uma devota no rodeio da paixão Eu digo sinceramente Uma flor branca valente derrubou Meu coração Eu só tive uma devota no rodeio da paixão Estou fugindo da cidade grande Estou partindo pro interior Felicidade por aqui se esconde Eu não consigo viver sem amor Quero Banhar meu corpo nas águas do rio Ver a neblina em noites de frio Cobrir os campos e me fazer sonhar Quero Acordar cedo com os passarinhos Molhar os pés no orvalho do caminho Tocar viola em noites de luar Quero um cavalo manso de arreio Pro meu amor que vai comigo agora Pra que eu a veja balançar os seios A cavalgar pelo campo afora Quero Banhar meu corpo nas águas do rio Ver a neblina em noites de frio Ver a neblina em noites de frio Cobrir os campos e me fazer sonhar Quero Acordar cedo com os passarinhos Molhar os pés no orvalho do caminho Tocar viola em noites de luar Essa é uma festa de bravos onde só tem peão valente E entre eles um peão japonês Takakara no coxo Essa é a história do Takakara no coxo Japonês do saco roxo Que era louco por rodeio Em toda festa de peão ele montava Caia e não se importava se o tombo fosse feio Quem vai viajar agora é o japonês Quem vai viajar agora é o japonês Takakara no coxo Ele não tem medo da fera Não tem medo de nada Fala aí japonês O japonês vai cortar Toro no espora Pode abrir porteira O toro usou o bacão Abriu a porteira O toro tá pulando Sozinho O japonês E o toro Fui numa festa Ouvi o povo gritar O japonês vai montar No toro Chama no cacete Foi perigoso Todo mundo preocupado Mas o japa desastrado Caiu lá dentro do brete Foi perigoso Todo mundo preocupado Mas o japa desastrado Caiu lá dentro do brete Mas o que que é isso gente? Aconteceu um acidente O japonês não está mais em cima do toro Ele tá na barriga do cacete Será que tá ferido? Fala japonês Ai, 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 ai Até que um dia ele montou Num toro preto O chifre era dois esmerdos Veja o que aconteceu Essa chifrada Até hoje está doendo O japa saiu correndo E nunca mais apareceu Essa chifrada Até hoje está doendo E o japa saiu correndo E nunca mais apareceu O japonês não volta nunca mais Porque bunda tá toendo De chifrada de cacete O japonês tá Ai, ai, ai O japonês tá sentindo Nunca mais que festa de pião O japonês não quer Nem vendo fotografia Alguém farando Narrando festa O japonês sai correndo Quarenta, 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 quarenta Não volta mais Sempre que um filho chora O pai corre pra ajudar O nosso pai é o Brasil Que também ouço chorar Governo manda fazer Mas o congresso não faz É um puxando pra frente E dez puxando pra trás Prefeito não tem dinheiro Governo também não O país está quebrado De tanta corrupção Do jeito que a coisa vai E aumentando a inadimplência É o mundo inteiro quebrando Caminhando pra falência Investidores na força Vivendo em desespero Hong Kong e Nova York São Paulo e Rio de Janeiro Vai caindo uma por uma E o dinheiro vai sumindo É o efeito dominó É o mundo Que está falindo Chegou no fundo do poço Não escuto o povo gritar Não tem pra onde fugir Não tem mais o que apertar Por favor não me condene Só por dizer o que eu acho Nós não estamos no fundo O fundo é mais embaixo Minha terra está distante Mas tenho tanta saudade No coração Fechando os olhos Parece que ainda estou pisando Naquele chão Ouvindo a voz do meu pai Quando às vezes chamava Minha atenção Que saudade que eu tenho Da minha mãe e também Dos meus irmãos Mas o que mais me dói É a saudade de alguém Que me amou E eu amei Também E a santinha toda noite Numa casa Que devoção Criança é do cruzado Pai e mãe do apostolado Da oração E no domingo de mês Tem frango e leito assado No leilão A noite toda a família Vai pra casa caminhando Na escuridão Mas o que mais me dói É a saudade De alguém Que me amou E eu amei Também Nos bailinhos de barraca Sanfoneiro vai tocando Arrasta pé E na sala tem fandango Tem violeiro Cantando Batendo pé Quando chega a madrugada Não arruma a namorada Quem não quer Promessa de casamento Para depois da colheita Se Deus quiser Que me amou Mas o que mais me dói É a saudade De alguém Que me amou E eu amei Também Mas o que mais me dói É a saudade De alguém E me amou E eu amei E eu amei Também As minhas economias E a tempo eu tinha guardado Se as coisas apertassem Eu estava preparado Porém veio meu compadre Um tanto desesperado O meu coração sentiu Quando o compadre pediu Meu dinheiro emprestado Com prazo de trinta dias O dinheiro eu empresto Para evitar que seu nome Fique sujo no protesto Amigo é pra essas horas A gente faz o que pode Isso é coisa provisória Será nossa promissória Será nossa promissória Sua palavra e seu bigode Passaram os trinta dias O nosso braço venceu Esperei o meu compadre Ele não apareceu Eu fui lá na casa dele Mas quando ele me atendeu Eu falei do meu dinheiro E para meu desespero Ele quase me bateu O que o senhor quer aqui em casa? Quer receber aqueles dois Miro que eu te emprestei Ninguém tá pagando Ninguém não vou pagar o senhor Mas quem não vai O barco é caloteiro Caloteiro não, compadre Eu sou iná de em frente Iná de em frente Iná de em frente Não sei o que é não Mas eu sei que é sem vergonha E o senhor não vai retardar Sobe daqui, RT Fica 10 mola, professor Eu perdi o meu dinheiro Perdi o amigo também Agora de hoje em diante Não empresto um vintém Me serviu como exemplo Foi meu denadeio tranco Quem estiver apertado Quiser dinheiro emprestado Que vai emprestar no banco Numa festa de peão que eu fui Vi um caso muito interessante Chegou um moço na hora da festa De um lugar não muito distante Pelo carro que ele conduzia Só podia ser gente importante Não pensei que fosse o rei do laço Que chegava naquele instante E ouvindo o som do rodeio Anunciando para os visitantes Que o peão que laçasse na raça Ganharia o prêmio e a taça E ser rei do laço já era bastante O tal moço com jeito educado Lentamente desceu da geral Foi pedir uma oportunidade Pra laçar o bravio animal Foi dizendo para a pionada Se não pode também não faz mal Nesse instante respondeu um homem Sou repórter de um grande jornal Minhas palavras de jornalista Talvez seja lição de moral Você não deve entrar nesta luta Porque é uma grande disputa Também é somente pra profissional O festeiro ouviu a conversa Foi chegando com o laço na mão E dizendo para o visitante Se insiste não faço questão Mas também não serei responsável Se tiver uma decepção E o moço quando entrou na arena Foi vaiado pela multidão Nesse instante escapou o mestiço Foi momento de grande emoção Com o pé ele jogou o laço Com o pé ele jogou o laço Relaçando sem usar os braços Deixando a plateia de cara no chão Ali Silva falou pro festeiro Não pretendo lhe aborrecer Mas o prêmio que recebo agora Ao senhor eu quero devolver Com o laço no pé consegui Mais de quinhentas taças vencer Em virtude da recepção Um convite quero lhe fazer Moro na região de Rio Preto Se melhor quiser me conhecer A minha fazenda em Cardoso Saborear um churrasco gostoso E cantar de viola até amanhecer Nas veias deste meu corpo Corre sangue de caipira No braço desta viola A minha alma suspira Por onde quer que eu ande Qualquer chão que eu pisar A saudade da infância Do meu tempo de criança Para sempre vou levar As histórias do vovô Que já foi morar com Deus Até hoje me arrepia Ao contar pros filhos meus Tinha mula sem cabeça Corpo seco no grotão Assustava qualquer homem A história do lobisomem Sexta-feira da paixão Mamãe varria o terreiro Com vassoura de guanchuma Logo nossa vizinhança Chegava uma por uma Sentado junto à fogueira Olhando a lua sair A família conversava Só quando o galo cantava É que a gente ia dormir Um rádio de pilha grande Que alegrava a nossa vida Pra ouvir moda de viola E a missa de aparecida Na igrejinha do bairro Tinha leilão, tinha prenda Tinha um povo matuto Jogando e gritando Truco lá no terreiro da venda Hoje quando eu encosto A cabeça no travesseiro Tudo isso vem no meu sonho Parece tão verdadeiro Acordo e sento na cama E pra falar bem a verdade Meu sentimento é tanto Que os olhos enchem de pranto E eu choro de saudade Zé da Silva, homem forte Também veio lá do norte Pra miséria esquecer Como toda a maioria Ele tinha uma família E vontade de vencer Zé não era homem tolo Um artista do tijolo Sabia o que fazer Pois as mãos na ferramenta E a cidade barulhenta Não parou mais de crescer Num dia de pagamento O Zé vinha feito O Zé vinha feito um vento Tinha pressa de chegar Levava com alegria Um presente pra Maria E a mistura pro jantar Fim de tarde Fim de tarde, noite fria Uma voz que lhe dizia Passe a grana ou vai dançar Oh meu Deus, que agonia O Zé volta no outro dia Tinha que recomeçar Mais um dia de serviço O Zé chega feito um bicho Pra encarar o mundo cão Trabalhou feito um jumento Roubaram seu pagamento O que fazer só com a razão Mesmo ferido por dentro As mãos sujas de cimento Vai construindo progresso Porque apesar dos pesares Zé da Silva são milhares Nesta selva de concreto Zé da Silva brasileiro Na profissão de pedreiro É um artista do cimento Raça que ninguém segura Não entrega rapadura Apesar do sofrimento Raça que ninguém segura Não entrega rapadura Não entrega rapadura Apesar do sofrimento Bem, meus amigos Chegou o momento diferente No show do Teodoro e Sampaio O grande desafio Teodoro contra o Sampaio Mas se é desafio Você vai me ofender E se você me ofender também O trem vai ficar é feio Então vamos combinar algumas coisas? Vamos Você não pode ofender minha família E você não pode ofender a minha também Senão eu fico nervoso E eu fico de novo também nervoso É? Então quem é que vai começar? Pode começar você Eu? Sem problema Mas cuidado Cuidado Som na caixa então pra mim Eu Doro não me provoque Porque eu não estou sozinho Eu estou com este povo Que me dá tanto carinho Por eles entro na briga Faço por cima de espinhos Faço um gato virar onça E um leão virar um gatinho Se você falou de bicho Eu também vou falar de bicho Você pode falar de bicho Mas com cuidado Deixa comigo Não me ofenda Escuta aí Em se tratando de bicho Você é especializado Já viram você caçando Lá no meio do cerrado A bicharada respeita O seu jeito delicado O seu bicho preferido Com certeza é o viado Eu adoro mais você E eu perdeu É isso rapaz O viado é um bicho muito bonito Então já que você está falando assim Eu vou contar a história da festa Cuidado a boca Não, eu vou falar com jeito Vamos lá Vamos juntos numa festa Eu vou contar pra vocês Só tinha mulher bonita Eu não sei o que ele fez Arrumou uma namorada E eu também arrumei Só que a minha era mulher Mas a dele era gay Isso eu não aceito Que que é isso, Teodoro? Eu fui pro jeito Agora eu vou contar a história da cobra Da cobra não Agora a cobra vai fumar Não faça isso O bicho era perigoso Uma cobra sucuri Bem no meio do caminho Ninguém mais passava ali Precisava um homem baixo Chamaram esse daí Que sentou em cima da cobra E fez a cobra sumir Mas Teodoro desse jeito não Vou ter que brigar com você Mas por que brigar comigo? Você tá me obedendo Eu não sei se uma palavrinha dessa É ofensa Então eu vou contar o seu segredo O meu segredo eu não aceito Eu vou contar Que um Doro cabra valente Macho levado da breca Já brigou com meia dúzia E não caiu a peteca Mas vou contar um segredo Ele não usa cueca E a noite escondido Ainda brinca de boneca Ainda brinca de boneca Só para eu acho que é melhor A gente pegar dessa regra E eu dança briga Eu também acho Afinal nós somos amigos É claro E tem que continuar cantando Juro Então vamos fazer as fases? Agora Eu adoro você me desculpe Você já está desculpado Eu sei que te magoei Eu já não estou magoado Esqueça tudo que eu disse Já faz parte do passado Vamos seguindo em frente Caminhando lado a lado Cantando moda bonita Pra este povo apaixonado Nós vamos fazer as pazes Como amigo e como irmão Ao povo um grande abraço E um forte aperto de mão Ainda brinca de boneca 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 Obrigado.